E olha que hoje é só terça-feira, Márcia Lajma. Bom dia! Bom dia, Maral! Tudo bem? É, felicidade é minha, filha é teu. Primeiro, primeiro, primeiro. Como é? Filha é teu. Não conheço a brincadeira, não. Filha é teu. É bom nem se empolgar, viu? Tá tudo bem aí? Tá tudo tranquilo. Aliás, senhor Ricardinho, está tudo bem aí dentro? Ele quer a música. Então solte aquele carimbó, por gentileza. Beleza. Três. Agora! Agora altia o som aqui no estúdio, por gentileza, pra Márcia Lajma. Não, senhor! Mostrar o seu recolado. Você que tá recolando. Você tava aqui ensaiando a coreografia de começar o programa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mostre aí o look. Não vou não. Mostre o look. O pessoal da população tá ganhado. Rapaz, quem manda aqui é o apresentador. Não é direção lá dentro não, rapaz. Olha a ganhatice. Marcia Lajma, hoje você está muito bem. Me dê aqui o Agora Impresso. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu vou me embora, hein? Eu vou me embora, hein? Eu tô indo. Eu vou me embora. Vem cá, vem cá. Não, 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 não. Gente, me diga uma coisa. Esse look de hoje foi inspirado em quem? Em mim mesma. Mas é verdade? Eu me inspiro em mim. Eu me olho no espelho e falo, será que dá isso aqui hoje? Vou tentar vir com isso aqui. Se ninguém reclamar, é porque deu certo. Aí eu repito depois. Como é, diretor Whitney Houston? Eu não tenho. É? Procede essa inspiração? Quem? Quem, diretor? Deixa falecida, coitada. Já até morreu. Deixa ela lá do lado. Elisa Regina? Não. Completaria hoje 70 anos? É. O diretor tá falando que... Que eu tô de Elisa Regina? Não, nada mesmo. Nada, eu entendo. Então fale alguma coisa. Não, fale o que é meu. Eu que me dei. Solta o carimbó aí, Ricardo. Não, não vou dançar, não. Solta o carimbó, não precisa dançar. Tá junto comigo. Eu tô pedindo pra você dançar. Eu tô pedindo pra você dançar. Solta o carimbó, Ricardinho. 10 horas e 55 minutos para toda a colônia paraense que tá ligada pro programa da comunidade. Um ótimo dia. Você que tá na zona leste, zona sul, zona oeste, zona centro-sul e zona centro-oeste da capital. Isso não é uma salsa. Ai, ai, ai. É um carimbó. Tá doendo. Tá doendo, eu sei que tá doendo. A rata tá meio que vibra aí, cara. Eu sei que tá doendo. Diretor, ela fica fazendo força aqui, diretor. Tô fazendo força não. Tô saindo natural. Sempre sai naturalmente, né? Nessa hora precisa? Vamos mandar um abraço especial, Marcela João, pra quem tá assistindo a gente em Parintins e Tefé. E que a partir desse momento nos ajuda a fazer a maior rede de informações para as comunidades. Quero lembrar a você que sua participação é importantíssima. Os telefones estão aqui na tela. Nossa equipe está reforçada ali do lado de dentro. Tem mais dois aí do lado de dentro, né? A Erivane, diretor. E quem mais? O Euler. A Erivane e o Euler. O Euler, aliás, que é um exemplo de fisiculturismo, está cada dia mais forte. E além de estar em Diário da Fundação, é também um... Não, não é não. É um I. Não, não é um I, não. O Euler. Não, ele vai participar daquele evento do Arnold Schwarzenegger, que está em breve aqui em Manaus. Já aconteceu no fim de semana o Arnold Classic. É, né? Presta atenção. Assistiu lá, né? O cara fazendo as sete obrigatórias lá. Mas eu acho que ele só vai fazer ano que vem. Eu não entendi. Não, não deixa não. Deixa não. Equipe reforçada, Marcela. Mas daqui a pouco, né? Daqui a mais uns 20 anos, a gente mostra todo mundo. Nossa, daqui a uns 20 anos, se eu sair, ele vai estar forte daqui a 20 anos. Vamos lá, minha gente. Deixa eu mandar um beijo rapidinho aqui, diretor. Só que tem que correr aqui o tepé, porque eu não me lembro do nome aqui. Ô, Jesus. Jesus, meu pai, minha bana, meu Deus do céu. Beijo, ok. Dona Lene. Dona Lene e o seu Francisco. Gisele, você colocou aquela foto lá, Gisele? Coloca a foto rapidinho pra mim aí. A Dona Lene e o seu Francisco conseguiram a proeza de atualmente fazer 42 anos de casada. Eles estão comemorando hoje 42 anos de casada. E olha o amor. Eles são os pais da Neidinha, que é a CD auxiliar de consultório dentário da Mariane Azevedo, que cuida da minha dentadura. Fatura aí, Ricardinho. Fatura aí. E a Neidinha, que é uma pessoa super religiosa, casadíssima. Traz esse exemplo. Tem esse exemplo aí em casa, que é da Dona Lene e do seu Francisco. Um grande beijo. Eu espero, teu fé em Deus, que eu faça os 42 anos com o seu Robson Teixeira lá em casa e passe até. Que a gente tá brigando, é por isso. Tá lutando nessa vida, é por isso. Tá? Sabe que eu tenho que puxar a brasa pra minha sardinha. Tá legal. Quero mandar esse beijo de hoje, Ingrid. Quero mandar um beijo também pra Maria. Você falou, falou e não mandou um beijo. Mandou, não. Quer que eu mande um beijo de peixinho, né? Vou mandar dois beijos de peixinho, viu? Um pra Dona Lene. Vou mandar três. Do seu Francisco agora. E pra Neidinha. Não precisa fazer força. Um beijo. Beijo também pra Dona Maria José Passos, que tá fazendo aniversário hoje. Dona Maria José, um beijo pra senhora. Lá do Japinho também. Ó o reduto, meu filho. Meu amigo, deixa eu falar uma coisa pra você. O Agora Impresso tá na banca desde cedo. Aliás, em vários pontos de venda na cidade de Manaus. Pessoal que passa pelo T5, T4, T3, já sabe. Passa ali rapidamente, Marcelo Asmar. Já vai pegando o Agora Impresso, entregando aquela moedinha de 50 centavos. Um preço simbólico pra ficar bem informado durante o dia inteiro. Traz aqui as principais informações de polícia. O destaque da página 24, que eu sempre faço questão de elogiar, mas dei uma parada. Porque já não aguentava mais, sabe. Todo dia eu chegava aqui meio doído, porque eu colocava esse destaque. Mas eu fui... Eu amapei em casa, né? Eu fui resistente. Tô deixando passar um pouco tempo, né. O negócio esquecer. Faz diminuir os hematomas. Que é pra eu mostrar de novo o destaque da página 24. O que não me impede de mostrar aqui a primeira página. Vou pedir aqui pro Clint Eastwood mostrar pra mim aqui. Fecha aí, meu amigo. 11 em ponto, Maurílio. Maurílio tá aprendendo. E a taxa tá bem em cima. O Maurílio, seu Cristiano Loureiro, o Maurílio aprende muito rápido, Marcelo Asmar. E quando a gente fala de agora impresso, não tem como a gente deixar de lado a promoção Semanas Premiadas. Pois é, a promoção Semanas Premiadas tá aí, tá rolando. Já teve dois ganhadores que vieram aqui na sexta-feira pra buscar o seu super prêmio. E sexta-feira agora vai ter mais uma premiação. Quer saber como é que você faz pra participar? Pode ver, tem aí. Está de volta o maior show de prêmios da cidade. Promoção Semana Premiada. Para participar é muito fácil. Basta retirar o cupom no Jornal Agora e responder a pergunta da semana. Deposite nas urnas que estão nos terminais de ônibus, quiosques do Plaza, Wine Shop e pontos de vendas autorizados. A resposta mais criativa ganha TV de LED, geladeira, ar-condicionado e no final da promoção uma moto zero quilômetro. Promoção Semana Premiada. Só no seu Jornal Agora. 11 horas e um minutinho, tá aí Semanas Premiadas. Você também participa com a gente pelo nosso WhatsApp 981-163529. Mandando sua sugestão de reportagem, a sua fotografia, o seu áudio, aquele flagrante do seu bairro e da sua comunidade, aquela sugestão de chá de boldo também pra nossa amiga Marcia Lasmar. É sempre muito bem-vinda. Quando a gente fala de Semanas Premiadas, é claro, Marcia Lasmar, a gente não pode deixar de lado que essa promoção está visitando várias partes da cidade pra levar ali o Agora Impresso e essa possibilidade de dar prêmios. Por isso, nós vamos falar ao vivo com a Tatiana Sobreira, que já está prontinha pra trazer outras informações lá do centro da capital. Olá, Tatiana, bom dia. Olá. Justamente, viu, Amaral? Bom dia, Amaral. Bom dia, Márcia. E você, telespectador do programa Agora, comigo. Nós estivemos no T3, no T5 e em vários lugares de Manaus. Hoje nós estamos aqui no centro da cidade. Movimentação. Então a gente vem pra cá, né? Pra falar sobre isso aqui, ó. Tá afim de ganhar aquele prêmio maravilhoso? Semanas premiadas só com você, meu amigo? 50 centavos. 50 centavos já saiu TV de LED, tem geladeira, tem o split. E tem a moto, que eu sempre falo pra Aline, a Aline não quer me dar, não, sabe? Aline, o ganhador vai ter que me levar na motoca. Eu não sei nem pilotar, viu, Amaral e Márcia? Mas a Aline, que é gerente de marketing, que sempre tá conosco. Aline, mais um prêmio saindo essa semana, né? Bom dia, bom dia, tudo jóia? Bom dia, que delícia aqui no centro da cidade, né? A gente que já tá rodando aí a cidade inteira. Olha, tem até imagens no ar que nós rodamos a cidade inteira. Direção que tá soltando aí as imagens e a gente teve em vários pontos, né? Vários pontos. Já saiu a televisão, já saiu a geladeira e agora o condicionador de ar split. Então vale a pena participar. Os prêmios estão aí na tela, os prêmios estão aí, a você acorda, viu, meu amigo? 50 centavos é o valor onde você pode ganhar, né? É isso. A frase dessa semana, Tati, tá muito bacana, porque instiga algo que a sociedade realmente precisa. O que você faria para melhorar o trânsito de Manaus? Pela madrugada. A gente olha pra esse trânsito aqui, meu amigo, a gente leva em média duas horas pra chegar no ponto. Mas, Amaral e Márcia, Aline, eu vou te pedir licença. Segura aqui pra mim. Eu estava como quem no que nada, andando aqui pelo centro com toda a minha equipe. Eis que surge uma carauariense, uma senhora de carauari que já mora há muito tempo aqui. É Dona Maria isso? Venha cá comigo, Dona Maria. Dona Maria, que é fã do programa, disse que não perde esse programa por nada. Já sabe bater o pé, Dona Maria? Sei mesmo. Olha aí a comunidade chamou, peraí. Comunidade chamou. O Agora chegou. Bate o pé aí, Dona Maria. Bate o pé aqui. Dona Maria é leitora também, Dona Maria? Do Agora é leitora, né? É, sou mesmo. A senhora vai participar aqui desse prêmio aqui, olha. Qual desses a senhora queria ganhar? Ah, meu amor, como diz a história do Brasil mesmo, que nós somos brasileiros, né? Se eu ganhar todos, eu ganharia todos, mas a gente... Ganharia mesmo? Mas só pode... Essa é das minhas. Meu motinho aqui não saberia muito. Fale pra mim, há quanto tempo a senhora saiu de Carauari e tá aqui em Manaus? Faz muitos anos já, mas eu já fui várias vezes pra lá, meu bem, pra minha cidade já. Mas aqui a senhora é casada, tem família? Sou casada, já sou viúva. Acho o Amaral bonito? Novo. Lindo, maravilhoso. A Márcia é linda? Muito ele. É muito lindo. E eu sou bonita? É mesmo, minha. Não é, mano? Que uma maquiagem... É assim, muito brava, então. Não é, sou brava? Nossa! Mas olha, bata o pé também feito Dona Maria, mas não só pelo agora, mas semanas premiadas. Dona Maria, se a senhora tivesse que mudar alguma coisa nesse trânsito caótico da nossa cidade, o que a senhora faz? Deixa eu te falar uma coisa. Manaus é bem complicado pra mudar o trânsito rápido, né, meu bem? Que olha que aqui o pessoal tem lutado bastante pra mudar o trânsito, né, bem? Mas é complicado aqui. A senhora vai elaborar a sua resposta e vai colocar na outra, né? Pra mim colocar na outra. Boa sorte. Deu ganhar o prêmio, meu. Dê cá um abraço bem forte. Ok, meu amor. Boa sorte pra vocês todos. Lembra de nós, hein? Do Cresto São Lazo, tá bom? Tá bom, tá certo. Tô a família ali. É seu neto? É meu neto. Vem cá, neto. Dê um abraço aqui. Cuide dessa avó, viu? Tudo de bom. Qual é teu nome, meu filho? Marcos. Como? Marcos. Marcos, né? Um abraço. Obrigada, Dona Maria. Vai com Deus. Boa sorte. Rapaz, vem cá comigo. Olha, quero mandar um abraço. Tô sabendo. Veio aqui uma voz. Sabe aquela voz da consciência lá do fundo, chamado Ivan Nascimento, meu diretor? Ele veio me falar, contou aqui, viu, Amaral, que o Maurílio é de Carauari também. O Maurílio, que está aí dando uma força pra gente, é da Fundação, aluno da Fundação Rede Amazônica e estagiário, está aí conosco. Beijo, Maurílio. Aline, pra participar é fácil do Semanas Premiadas. Todas essas pessoas que estão aqui nessa parada de ônibus, aqui no terminal do centro, como também vários terminais daqui de Manaus, podem participar depositando na rua. É simples, não tem pré-requisito. A única exigência pra participar é preencher corretamente os dados no cupom, ser criativo na resposta. Então, é importante frisar, não é sorteio, tem que ser criativo, então tem que preencher a frase corretamente e aí, pronto, participar e concorrer, né, obviamente, a esses prêmios maravilhosos da Semanas Premiadas. Toda vez eu tento chechar você, né? Chechar, a gente diz, é ganhar na conversa, né, Sidomi? Vou tentar de novo, não vou, Sidomi? Aline, não tem como eu participar, não, né? Não tem. Todos os funcionários, parentes, funcionários, não pode. Essa é pra comunidade. Comunidade, tá esperando o quê, meu bem? Chega aqui, com o bonitão que está com a Kombi, está aqui esperando você. Eu quero chamar aí as imagens dos prêmios, presta atenção, TV de LED, tem também o ar-condicionado, tem a geladeira e a moto que vai levar a Tatiana Sobreira junto com você, na motoca, até rimou. Não é? Não é, Aline? Eu não vou estar lá na motoca? Uma carona, o leitor e o telespectador que ganhar, te dão uma carona na moto, aí pode, aí pode. Eu posso ir de garupa? Na garupa, pode. E detalhe, essa moto vai ser entregue no dia do Agora É Festa, Agora É Festa já confirmadíssimo pra acontecer lá na Avenida Itaúba, dia 28 de março. Mais de 40 mil pessoas na Avenida Itaúba, confere pra mim, diretor, foi isso, não foi? No último que nós tivemos, ano passado foi 40 mil. Em todas as zonas nós estivemos fazendo Agora É Festa. Abrimos este ano já premiando também lá na Itaúba, que sempre tem prêmios também, né? A nossa comunidade está lá, o nosso leitor, o nosso telespectador está lá e nós precisamos estar próximo deles, né? Então, a moto vai ser entregue lá. Só vamos conhecer o ganhador nesse dia, no palco do Agora É Festa. E eu vou estar lá com uma calça de motoqueira pra poder, junto com a Márcia e junto com a Amaral, pra ganhar essa carona. Sei que o Amaral pilota muito bem, o cara é piloto de moto também, mas Amaral não tem problema não. Não, eu só, aí num teste de moto, eu quase, eu bati uma pessoa num teste de moto lá, simulado, mas eu prefiro de garota, o leitor, né? Já saiu a TV LED, já saiu a geladeira, agora tá na linha de frente. O split? O split, essa semana, a frase, né? Tem que corresponder a essa frase. Correr que é só até o mês de março. Só, só o mês de março. Dia 28 de março, encerra a campanha entregando a moto lá no Agora É Festa. Aline, então é muito fácil. 50 centavos, respondeu, colocou na urna, fechado. Pronto. Simples, simples, fechado. Obrigada, Aline. Vamos fazer o seguinte. Amaral, só um dado também. Aqui no centro da cidade, chovia bastante, hoje o clima tá bem ameno, pra você que tá vindo ao centro, muita atenção também, o trânsito tá um pouco congestionado. A nossa equipe continua por aqui, mas vale lembrar, semanas premiadas até o final do mês de março. Pra você que concorreu aos outros prêmios, TV de LED, que já foi sorteado, tivemos também a geladeira, mas vale lembrá-lo. Se você ainda quiser ganhar, participar da promoção é muito simples, 50 centavos. Adquira o seu jornal impresso, em seguida você vai ler aquela promoçãozinha, todos os critérios, deposita ali preenchido nas urnas, onde estão em todos os terminais, ainda concorre aí, pode concorrer ao ar-condicionado, que o calor daqui ninguém é de ferro. E a moto, lógico que eu vou estar lá no sorteio, juntamente com você. Recado dado? Se a tenha, hein? Tem que ser. Só o agora que premia você. Premia todo mundo, todo mundo, todo mundo. A gente vai andar? Que eu vou tentar. Daqui a pouco, tudo bom senhor? Bom dia? Tudo jóia? O senhor é de qual bairro? Crespo. Do Crespo também? É. Olha que coincidência. Já assistiu o programa agora? Não. Nunca viu? Não, nunca percebi. Nunca pensou? E o senhor sabia que tem um jornal agora também, né? O impresso? Esse aqui, olha. Esse jornal aqui, ó. Sim. É um jornal onde você pode ganhar vários prêmios. O senhor tem moto, pilota? Não, estou comprando agora um carro. Olha, bonito. Mas valeria a pena uma moto, não valeria? Corta a Tatiana Sobreira. Vem cá, vem cá, vem cá. São 11 horas e 10 minutinhos. O caboclo está olhando para o destaque da página 24, Marcelo Asmar. Ah, eu não sei isso não, olha. Tá, ele está, chega e ele está assim, ó. Com problema no cotovelo. Vamos ouvir o que ele está falando. E esse olho aqui? Qual é o seu nome, senhor? Amazonas. Seu Amazonas, só comprar o jornal de 50 centavos, preencher, responder uma perguntinha que é simples. Sabe qual é a pergunta dessa semana? E o senhor vai estar concorrendo a esses prêmios. A pergunta é a seguinte, o que você faria para mudar o nosso trânsito daqui de Manaus? O senhor acha o trânsito complicado? O trânsito é meio ruim, olha. O senhor vai comprar carro agora. O senhor acha que é difícil? Leve em média quanto tempo para chegar aqui ao centro da cidade do Cristo? Para mim, para o trabalho, é uns 20 minutos lá de perto de casa. 20 minutos? É. E quando o trânsito está bom, né? Então a gente dá a oportunidade do senhor ganhar essa moto aqui para ser mais rato. Tá, eu vou ganhar as duas. Vai ganhar as duas? A moto e essa... Rapaz, Amaral e Márcia, a gente está ao vivo. Olha, olha, a mulher está preocupada. Ele disse que vai ganhar a moto e vai ganhar essa aqui. Vai ganhar as duas. Seu Amazonas, eis um casamento com o senhor tinha. Qual o nome da sua senhora? Qual era? Era a Dona Ero Tildes. Acho que nem seu Amazonas, mas não leva a mulher não, leva a moto. Comprou agora e você participa. Retorno com vocês nos estúdios. Obrigado, Tatiana Sobreira está falando ao vivo lá da Praça da Matriz, ali no centro da capital amazonense. Olha o terminal da Matriz lotado, muita gente circulando aí. É muita gente chegando nesse horário ao centro da capital, Marcelas. Mas essa é uma área de intensa circulação de pessoas. Nessa que é uma das áreas mais populosas do comércio aqui da capital. Bacana. Eu fiquei ali com vontade ainda, diretor, de ver o jornaleiro, né? Que o jornal chegava e aí fiquei com vontade de ver qual era o jornaleiro que estava ali fazendo a venda, a distribuição do Agora Impresso. Bacana da gente fazer essa interação direta com o nosso público, com o nosso telespectador, com o nosso leitor e com o potencial leitor e telespectador, que é o caso do senhor Amazonas. Não assistiu o programa Agora, não li o Agora Impresso, mas depois que ele viu o destaque da página 16, meu amigo, mostra aí. Arnold Schwarzenegger, mostra aí pra gente. Depois que ele viu o destaque da página 16, ele disse que vai ficar com a motocicleta. É, com o destaque da página 16. Tá podendo, hein, Marcelas Mar? E aí a mulher em casa tá passando aiva. É só brincadeira, acaba com isso. Diretor, faz uma gentileza aí pra gente. Olha, são 11 horas e 13 minutos. Ricardinho, solta aquele carimbó rapidamente. Só pra eu lembrar de uma coisa aqui que eu tô esquecendo. Aquele carimbó é importante porque ele me faz lembrar, amar, se alasmar. Agora é festa? Dia 28. Dia 28 tem Agora é festa? No Jorge Teixeira. Lá na Avenida Itaúva. Na Avenida Itaúva tem alguma coisa, né? Mais ou menos umas 40 mil pessoas. 50 mil pessoas. Estarão lá? Você te lembra alguma coisa? Não lembra, que a gente também vai estar lá. Você lembra que eu fiz um striptease? Você fez? Eu fiz. Eu tirei a minha camisa. Tirou aquela camisa que cabia a gente? Não, aquela foi na Ponta Negra. Ah, foi? Você tirou mesmo? Tirei. E deu pros fãs? E dei. Pros telespectadores que queriam a camisa do Agora é festa. Ô meu Deus do céu, minha gente. Dia 28, meu amigo. Lá no Jorge Teixeira, na divisa com o João Paulo, mais uma edição do Agora é festa. Eu, Marcelas Maiva, o Nascimento, Tatiana Sobreira, seu Cristiano Loureiro, seu Carlinhos, que não adianta fugir, vulgo Barrabás do Estará Lá também, dançando, quebrando tudo com as nossas atrações musicais. Aliás, é bom se preparar porque nós, como sempre, vamos receber essas atrações musicais aqui no programa pra você conhecer e já fazer aquele esquenta bacana igual fizemos sexta-feira com o nosso querido Jardel, a Dani e a banda Rafa de Vaca, Marcelas Maiva. Vai ter show e vai ter também uma moto. Era carola. Não, por favor, não chame de carola. Olha a brincadeira, hein? Olha a brincadeira que é Dani. E olha só, a gente vai ter também uma moto. A moto, semana passada, a gente vai entregar lá. O que é melhor do que isso? Não tem, Amaral. Só no Agora é festa. Solta o VT do Agora é festa aí. O sucesso está de volta na Zona Leste. O Agora é festa vai agitar geral a Avenida Itaúba, no Jorge Teixeira. Dia 28 de março, você não vai ficar parado. Venha fazer a maior festa ao som de forró, sertanejo, pagode. E nos intervalos, o DJ tocando os maiores sucessos. Agora é festa. 28 de março, na Avenida Itaúba, no Jorge Teixeira. Realização Jornal Agora e programa Agora. Fechou! No patrocínio especial de seu Carlinho Barrabás, produtora do... De quem, pelo amor de Deus? O nome do estagiário lá dentro, portão. O Euler. Produtora do Euler. Do Maurílio. Diretor. Solta a vinheta que nós já estamos no ar. iãoBствие. Algu 활, hil, quebrar. 156 ella.